Esse choro é de uma mãe que clama por justiça. Dona Elzivan é mãe de Samanta de Medeiros Marques dos Santos, de 30 anos, que foi encontrada morta em casa, com uma corda amarrada ao pescoço, como tivesse se matado. Ninguém da família acredita nesta versão. Até que a justiça prove que a minha filha se suicidou, pra me acreditar numa coisa dessa, porque Samanta não se matou, ela foi morta e amarrada numa corda. Ela foi brutalmente mesmo, de todas as formas, com a pior crueldade que um ser humano possa ter feito com outro. Segundo a família, Samanta estava se relacionando há cerca de um ano com Saulo Marques de Souza Almeida. O relacionamento dos dois era conturbado. Ela já tinha me falado algumas vezes de alguns casos de agressão dele contra ela. Inclusive, uma vez ela me ligou pra que eu buscasse ela com os filhos dela, que ela estava escondida num lote baldio no Vivian Parque, e ele estava procurando ela, porque por ser muito ciumento, estava procurando ela. Ela me ligou pedindo ajuda. Samanta foi encontrada morta na manhã do dia 3 de maio. O namorado fugiu, mas foi localizado e preso na BR-153, na região norte do estado. O laudo cadavérico apontou que a vítima estava com vários hematomas e escoriações pelo corpo. Além disso, revelou também que ela teria sofrido uma agressão recente, ou seja, antes de morrer. Com base no relatório da Patrulha Maria da Penha, que apontou que Samanta já tinha sofrido outras agressões do companheiro, o Ministério Público de Goiás pediu a prisão preventiva de Saulo. O pedido está tramitando no Tribunal de Justiça. Ele precisa pagar. Nós só temos a justiça por nós e Deus. Mais nada.